Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer 3 produtinhos que são básicos e essenciais pro verão São 3 produtinhos que eu amo, que eu tô completamente viciada, principalmente no momento Se você mora em cidade muito quente ou se você tá planejando viagens de fim de ano pra alguma cidade de praia Eu tenho certeza que você vai adorar essas dicas Se vocês quiserem saber quais são os meus 3 produtinhos fundamentais pro verão É só continuar assistindo esse vídeo O primeiro produto da minha listinha de essenciais é essa base aqui da Revlon, a Colorstay A minha é na cor 300 Golden Beige, ela é 24 horas e quando você olha uma coisa assim na prateleira Você praticamente não acredita que ela funciona 24 horas, né? Mas essa base aqui dura pelo menos mais do que 13 horas A primeira vez que eu apliquei essa base foi assim 9 horas da manhã e eu fui tirar ela 11 horas da noite E... impecável Uma das coisas que eu mais gostei dessa base é que ela deixa a pele bem sequinha, bem mate Eu que tenho a pele oleosa, isso é fundamental, principalmente no verão Essa base não tem a cobertura alta, ela tem uma cobertura média pra alta Mas se você quiser uma cobertura um pouquinho maior, é legal você ter um pincel bem fofinho com as cerdas bem juntas Isso dá uma maior cobertura pra base e eu sinto que fica muito melhor quando eu aplico assim do que, por exemplo, aplicar com o dedo O segundo produto é muito essencial porque eu tenho a pele oleosa e a raiz do cabelo oleosa também Isso é horrível, principalmente no verão porque parece que você acabou de lavar o cabelo e ele já tá todo escorrido E uma das coisas que mais me salvam é o shampoo a seco Esse aqui é da Lynn Stafford, eu acho que é assim que se fala Ele não é aquele shampoo a seco que deixa a sua raiz pesada Ele some em questões assim de segundos e o cheirinho dele é assim maravilhoso Eu gosto muito de aplicar ele no dia seguinte que eu lavei o meu cabelo, que normalmente já tá mais oleoso E aí eu vou dando algumas batidinhas e mexendo um pouco na raiz do cabelo Pra ele não ficar acumulado aqui em cima, onde eu apliquei o produto E descendo, se espalhando nos fios, dando essas batidinhas e soltando um pouco os fios do cabelo Deixa o produto entrar e o resultado ficar muito mais bonito, muito mais natural também O terceiro produto que eu tenho pra falar pra vocês é esse Body Splash da The Beauty Box Esse aqui é o de buquê de íris e jasmin e é um dos mais fresquinhos assim pra mim É ótimo de passar o Body Splash depois que eu saio do banho E um perfume levinho, um perfume depois do banho me dá uma sensação muito mais confortável, sabe? Esses foram os produtos que eu escolhi mostrar pra vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas e consigam aproveitar bastante Me contem aqui o que vocês acharam E é isso, um super beijo!